Olá, conforme eu expliquei no vídeo anterior sobre contexto da organização, eu também utilizo o software do portal WISO para me auxiliar nisso, tá certo? Olha só, a gente vem aqui no contexto da organização, que ainda estamos no item 4, né? Então, análise SWOT, eu já expliquei na aula anterior, e agora nós vamos falar, então, de partes interessadas. O importante aqui é o seguinte, a parte interessada, ela está ligada com os requisitos do produto. Quando nós fazemos a nossa lista de partes interessadas, nós também fazemos uma lista dos requisitos das partes interessadas, isso porque nós só vamos, nós vamos tratar de produtos que interessam as partes interessadas, né? Ou ações que interessam as partes interessadas. Então, primeiramente, vamos definir quem são as partes interessadas da nossa organização. Então, eu clicando aqui, partes interessadas, nós vamos ter um questionário bem parecido com o anterior, né? da SWOT. Lá, o questionário nos ajudava a pensar nas questões internas, né? De forças e fraquezas, né? E questões externas, né? Então, questões internas e questões internas, forças, fraquezas, oportunidades e riscos. Muito bem. Agora, ele vai fazer nós pensarmos sobre quem são as nossas partes interessadas. Então, vamos definir a parte interessada da organização aqui. Então, a pergunta bem direta diz quem pode se beneficiar com a qualidade dos nossos produtos ou serviços? Então, esse quem pode se beneficiar com a qualidade dos nossos produtos ou serviços já vai dizer quem é a nossa parte interessada, porque se ele que pode se beneficiar, então ele é a nossa parte interessada, ok? Aí, eu coloquei aqui, da mesma forma, você vai cadastrar aqui o nome da parte interessada e a descrição que é o porquê ela é a parte interessada. Então, eu fiz também, já deixei pronto para a gente ficar aqui perdendo tempo. Então, olha só. Os consumidores são parte interessadas aqui da nossa empresa. Então, aqui, os clientes que compram e usam sabonetes. Ah, só lembrando, os sabonetes, a gente está falando da fábrica de sabonetes. Eu usei a fábrica de sabonetes aqui para ilustrar o nosso exemplo, tá bem? Então, os clientes que compram e usam sabonetes se beneficiam diretamente da qualidade, pois isso garante que os produtos atendam às suas expectativas de limpeza e cuidado com a pele. Outra parte interessada nossa aqui, que pode se beneficiar com a qualidade dos nossos produtos, são os varejistas. Então, os varejistas, que também são clientes, obviamente, mas um pouco mais, que compram com maior volume, né? Os varejistas que vendem os sabonetes também se beneficiam, pois os produtos de qualidade tendem a ser aqui mais atrativos para os clientes. Bom, uma vez que você respondeu, se salva e vamos para a próxima pergunta. Aqui nós só temos quatro, tá certo? Quem pode se beneficiar com o sucesso da organização? Bem, olha, se a empresa está indo bem, quem se beneficia? Os funcionários, os acionistas, os investidores, os fornecedores. E aí, os funcionários, o sucesso da organização pode resultar na estabilidade do emprego, na oportunidade de crescimento e benefícios para o funcionário. Os acionistas, a organização, pode gerar retornos financeiros para os acionistas e investidores. Os fornecedores, os fornecedores de matéria-prima ou serviços podem se beneficiar do sucesso da organização, pois isso pode levar a uma parceria de longo prazo e maior volume de negócio. Então, aqui nós definimos a parte interessadas aqui nas duas primeiras perguntas. Agora, as duas próximas, ela vai dizer a parte negativa. Quem pode se prejudicar, ser prejudicado, quem pode ser prejudicado aqui pelas falhas dos nossos produtos? Então, nós vamos ter um cenário de gente que se beneficia e tem um cenário também de gente que pode se prejudicar e isso é parte interessada. Bom, os mesmos, os consumidores, a falha no produto, como reação alérgica dos produtos. Os varejistas, a falha nos produtos também, perde vendas, embora os varejistas que não sejam clientes também. E os reguladores, né? Os reguladores que é o governo governatário, pode impor sanções ou multas se o produto não estiverem aí em conformidade com as normas. Depois, uma segunda pergunta, que aí é a quarta. Quem pode ser prejudicado pela nossa organização social e encerrar as atividades? Também os nossos funcionários, né? O encerramento das atividades pode prejudicar a perda de emprego. E também a comunidade local, né? Se a organização tem um impacto significativo na economia local, né? O encerramento pode prejudicar a comunidade. Então, agora nós já identificamos aqui algumas das partes interessadas na nossa organização. Vamos finalizar. Pode ter mais, ok? Você pode digitar mais aqui e também ter várias, né? Depende do que a sua empresa faz. Nós finalizamos o questionário e aí ele vai nos remeter a uma outra parte que a norma pede. A norma pede que seja definida, então, partes interessadas pertinentes. Partes interessadas pertinentes são aquelas que têm relevância para a organização. Se não tiver relevância, não tem porquê a gente ficar tratando de parte interessada que não tem relevância. Tanto positiva como negativa. Então, a gente precisa julgar a relevância. Muito bem. Aqui, ó, os acionistas. A organização pode gerar retornos financeiros para os acionistas, tá certo? É uma parte relevante? Sim, obviamente. Sem acionista, não tem dinheiro. Então, precisa ter dinheiro para a organização se manter. Então, é uma troca, né? Gera recursos e recebe também recursos. Então, aqui eu coloquei com uma nota 8 por conta da relevância alta de 0 a 10 aqui. Deixa eu colocar aqui em termos de... Aqui numa... Isso, do maior para o menor. Então, olha só. Se nós... Por exemplo, aqui consumidores, né? Obviamente, consumidor é uma parte mais relevante aqui para a organização. Então, os clientes que compram e usam sabonete se beneficiam diretamente da qualidade. Lembra que nós explicamos lá atrás? Pois isso garante que os produtos atendam as suas expectativas de limpeza e cuidar com a pele. Muito bem. Relevância a 10. Os consumidores também que podem ser prejudicados também. Relevância a 10. Lembra? O produto pode ter reação alérgica negativa. Os consumidores com a qualidade, positivo. Então, relevância... Relevância a 10. Os funcionários, né? Com o encerramento da atividade. E assim, eu fui dando relevância. Muito bem. Só que é o seguinte. Agora, diz quem são as partes interessadas. Aquelas que podem se beneficiar. Aquelas que podem ser prejudicadas. E dê relevância para cada uma delas. Ótimo. Só que a norma também pede que nós apontemos quais são os requisitos. Identifiquem, aliás, os requisitos dessas partes interessadas. Então, aqui, ó. Nós vamos gerenciar os requisitos. Nós vamos clicar aqui. E gerenciar os requisitos. Por exemplo. Qualidade do produto. Claro que sempre que formos criar um... Nós vamos clicar aqui e fazer um novo. Eu deixei pronto aqui, tá certo? Então, qualidade do produto. O requisito do consumidor. Qualidade e variedade de opções. Então, o nosso consumidor tem seus requisitos. Qual a descrição desse requisito? Olha, os consumidores esperam que os sabonetes sejam eficazes na limpeza e cuidar com a pele. Sem causar nanos. É o requisito. Pode ter mais requisitos? Pode. Relacionado à qualidade do produto? Pode. Nós vamos colocar aqui, se for necessário. É só ampliar a lista. Os consumidores podem desejar uma variedade de sabonetes com diferentes fragrâncias, ingredientes ou finalidades. Então, para cada parte interessada, nós vamos definir requisitos das partes interessadas. Então, aqui, nessa quadrinha, nós vamos definindo os requisitos dessas partes interessadas que nós levantamos. Muito bem. Feito isso, nós podemos pedir um download do relatório de partes interessadas. Então, vamos pedir um download aqui. E se nós abrirmos, nós vamos ver aqui, resumo das partes interessadas. Consumidores, a relevância, quantidade de requisitos. Ok? Aí nós vamos dizer aqui os requisitos dessas partes interessadas. Vamos dizer, não. Já vou aparecer aqui, porque nós já fizemos dentro do sistema. Bom, esse é o relatório. Numa auditoria. Ah, mas vocês fizeram aqui o... Identificar as partes interessadas? Sim, foi identificado. Você pode mostrar aqui. Ou mostrar o próprio sistema. O próprio software, né? Então, muito bem. E aqui nós temos a lista dos requisitos das partes interessadas. Que são esses que estão aqui dentro dessas caixinhas. Então, vamos clicar aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Os requisitos estão aqui. Então, olha só. Vamos visualizar os requisitos, né? Fornecedores, comunicação eficaz, né? O fornecedor pode exigir... Está dentro das listas é que não abrir tudo, né? Mas lá tem... O fornecedor pode exigir uma comunicação eficaz com o cliente dele, né? No caso, um cliente de uma fábrica compra uma quantidade muito grande. Então, os fornecedores podem esperar uma comunicação clara em relação à mudança nas ordens de compra ou nas especificações dos produtos. Funcionários, condições de segurança... Condições de trabalho seguras. Os funcionários podem ter requisitos relacionados à segurança do trabalho, incluindo equipamentos, proteção individual e treinamento. Então, vamos lá. Primeira parte, nós identificamos as partes interessadas que podem se beneficiar, prejudicar e ser prejudicadas. Nós também definimos quais são aí os requisitos das nossas partes interessadas. E agora, nós vamos pegar cada um dos requisitos e vamos tratar esses requisitos. Então, fornecedores, comunicação eficaz, os fornecedores podem esperar uma comunicação eficaz. O que eu vou fazer para que exista uma comunicação eficaz com o meu fornecedor? Então, se eu clicar nesse mais aqui, eu tenho diversas ferramentas que eu posso usar para tratar com o fornecedor ou qualquer outro requisito ou qualquer outra parte interessada, como que eu vou tratar os requisitos que ela me pede. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um plano de ação. Se eu estou implementando o meu sistema, eu vou criar um plano de ação para que meus fornecedores recebam comunicação eficaz por parte da empresa. Ou então, eu posso, se eu já tenho uma empresa que já tem um sistema, eu posso fazer aqui uma sugestão de melhoria. Eu posso melhorar a comunicação. Então, aqui tem algumas ferramentas. Posso ter uma oportunidade, posso ter identificado uma oportunidade de melhoria. E aqui, então, eu tenho essas ferramentas que eu posso trabalhar. Cada vez que eu clico numa delas, elas vão abrir para eu completar, no caso. Então, vamos lá. Um plano de ação, por exemplo. Gerenciar um plano de ação dos requisitos da parte interessada de comunicação eficaz. Porque eu estou tentando resolver um problema, ou tentar ter uma comunicação eficaz, porque é um requisito do meu cliente. Eu clico aqui em novo. E aí, nós vamos ter os cinco porquês aqui. Nome do plano de ação, colaborador, responsável, o que é fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer. Descrição da implementação, selecionar como laborador aqui para fazer a avaliação da eficácia e tudo mais. Está certo? Então, o que eu fiz aqui, então? Eu tratei da parte interessada. Então, aqui, por meio do software, nós identificamos as partes interessadas. Depois que identificamos, nós damos a relevância da parte interessada, que é dizer se ela é pertinente ou não. Criamos a pertinência ou não na nossa parte interessada. Identificamos, aliás. Depois, nós, dentro da parte interessada, nós tratamos aqui os requisitos que cada parte interessada pode exigir. E a partir daí, nós fomos lá para os nossos requisitos, a lista de requisitos. E aqui, agora, nós clicamos e, aqui nesse maisinho, podemos usar uma ferramenta dessa aqui para tratar aqui o requisito que a parte interessada está pedindo, como a gente vai atender, tratar de uma forma sistemática esses requisitos que pedem. Então, é assim que nós fazemos, então, o item 4.2. Fiz a explicação teórica no vídeo anterior. E aqui a forma prática de tratar partes interessadas. Tá certo? Então, se gostou, dê um joinha e aguarde o próximo vídeo. Até lá.